O morador do norte do estado teve uma surpresa bem desagradável quando voltou pra casa depois de um dia de trabalho. Deixa eu acionar a Dani Calçavara de novo. Dani, o que ele encontrou em casa? Encontrou a casa arrombada e revirada, Rivaroli. E aí, quando percebeu que tinha recebido essa visita indesejada de ladrões, ele foi ali olhar as câmeras de segurança. E aí, percebeu como é que esse trio agiu ali na cidade de Cambé, vizinha aqui a Londrina. São três pessoas jovens, uma moça, dois rapazes. Ela aparece ali interfonar na casa e fica um tempão ali na frente com um celular, como se estivesse conversando com alguém. Enquanto isso, os outros dois participantes ali, né, desse furto, eles chegam, eles tentam arrombar ali, forçando o portão da garagem, a entrada de carros. Como não conseguem, um deles acaba conseguindo abrir ali o portão da entrada de pedestres. Detalhe, essa casa, além das câmeras de segurança, tem um sistema também de cerca elétrica, mas nada disso inibe a ação desse trio. Eles acabam deixando a casa quase 11 minutos depois que começa ali toda essa movimentação. Tiveram bastante tempo, foi no meio da tarde. Mas é um local que tem poucos vizinhos ali, tem poucas casas ali na vizinhança. Então, por isso, provavelmente, eles escolheram esse local. O morador, ele não informou o que foi levado, mas disse que foi tudo revirado ali na casa. Arriba!